Veja só a apresentação da brasileira Gislane Ferreira, em Estocantins. Uma apresentação marcante. O sorriso dela foi muito aplaudido, a simpatia dela, o charme, foram aplaudidos intensamente pelo público em várias passagens dela. E ela passa entre as 15 mais bonitas do mundo. A segunda, a primeira eliminatória. Depois, entre as 10. Olha só ela sendo chamada. Gislane Ferreira, 19 anos, estudante de jornalismo. Amanhã, possivelmente, ela vai fazer a reportagem do dia que ela tentou ser Miss Universo. Aqui na Band, é claro. Veja aí. Vários momentos da apresentação da brasileira Gislane Ferreira, Miss Estocantins, Miss Brasil. Conseguiu ficar entre as 10. E aí, ela viveu aquele momento de grande emoção. Será que ela seria chamada entre as 5? Veja só, o momento em que serão chamadas as 5 finalistas. Miss Venezuela, a primeira. Japão. África do Sul. República Dominicana. Serve em Montenegro. Ou seja, não deu para Miss Brasil Gislane Ferreira. Muita gente achava que ela ficaria entre as 5, mas isso não aconteceu. Chega, então, o momento daquelas entrevistas em que, e finalmente, é escolhida a Miss Universo. Amélia Vega, Miss República Dominicana. Uma estudante de 18 anos, foi escolhida a nova Miss Universo. E aí, está a nova Miss Universo. Segundo minha avó, foi uma carta que eu lhe escrevi quando... E aí, o que ela disse na entrevista e que, de certa forma, comoveu os jurados. A primeira frase de que o materialismo não importa, o sentimento é que determina. Ela deve ter treinado isso há muito tempo. Mas, de qualquer forma, funcionou e ela é a nova Miss Universo, é claro.